Me lembro bem o que lhe disse em oração Desabafei falando tudo o que sentia O aperto forte dentro do meu coração Duvidas e dores, o medo do amanhã Esperança que se acaba com o tempo que se vai Trago as marcas das escolhas que eu fiz Sem perceber peguei atalhos ao vazio Vejo longe a luz, saio do escuro que criei Me aceite de volta junto aos pedaços que estou Agora fico em silêncio para ouvir a sua voz Cante Filho, eu te lembro que jamais te deixei Eu te lembro que tuas dores eu saurei Cada lágrima Enxuguei Sempre ouvi a tua voz de adorador Filho, eu te lembro de tudo o que lhe falei Não te preocupes, cada palavra cumprirei Sempre cuidarei de ti Sou o dono do amanhã Estou aqui Me lembro bem o que lhe disse em oração Desabafei Desabafei falando tudo o que sentia Um aperto forte dentro do meu coração Duvidas e dores, o medo do amanhã Esperança que se acaba com o tempo que se vai Trago as marcas das escolhas que eu fiz Sem perceber, peguei atalhos ao vazio Vejo longe a luz, saio do escuro que criei Me aceite de volta junto aos pedaços que estou Agora fico em silêncio para ouvir a sua voz Filho, eu te lembro que jamais te deixei Eu te lembro que tuas dores eu saurei Cada lágrima enxuguei Sempre ouvi a tua voz de adorador Filho, eu te lembro de tudo o que lhe falei Não te preocupes Cada palavra cumprirei Sempre cuidarei Sempre cuidarei de ti Sou o dono do amanhã Estou aqui Filho, eu te lembro de tudo o que lhe falei Filho, eu te lembro de tudo o que lhe falei Não te preocupes Não te preocupes Cada palavra cumprirei Sempre cuidarei de ti Sou o dono do amanhã Estou aqui 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 Estou aqui